Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. No Big Brother de Portugal, o Pedro Guedes tinha que dizer quem era o mais sortudo da casa. E ele disse que é a Bruna Gomes, porque na primeira edição ela acabou tendo uma história de amor com o Bernardo. E que isso é o mais importante. Ele também disse que a Bruna vai sair da casa de mão dada com o Bernardo, vai conhecer Portugal com ele e vai ter uma experiência incrível. A Bruna reagiu com um sorrisão no rosto e disse que realmente se sente muito sortuda de ter conhecido o Bernardo. Em seguida, ela brincou que na primeira edição também foi campeã, porque saiu com o Bernardo da casa. E aí, o que você acha do romance entre a Bruna e o Bernardo? Fale pra gente nos comentários, deixa seu like e se inscreva no canal!